Meu Deus é tio, meu Deus é tio, meu Deus é tio, meu Deus é Maria Nicole, o meu é Maria Emanuele e o meu é Maria Natalia e o meu é Lorena Maria E a Lorena Maria vai comer o que? Eu tenho dúvidas. Gravida pode comer raciocínio de colchão? Eu acredito que não. Eu tenho dúvida com uma lei sobre isso. A Maria vai se bater pra ver como vai ficar caloria na outra com a Maria. Não gente, a semana tem 7 dias, o mês tem 4 final de semana, vai faltar dia pra você ficar caloria, pode ficar tranquila. A parte de você ser mãe não vai... Não, de vez em quando eu pego ela. Ah tá, entendi. Hoje, como vocês viram no título, vamos experimentar desejos de grávida. E aí dessa vez a gente pegou tudo comida. Comida de cachorro também, né? Não, nem de grávida, porque não vai causar um probleminha. Mas a gente pode tentar fazer um parte 2, tipo, ai, comer no tijolo, terra, essas coisas que grávida sente. Comendo cocô. Comendo cocô? É. Ué, mas quando você faz sua comida, não é uma coisa. Deve ser, você pede que for comer na casa toda semana, não, safada. Eu gosto de comer bosta, então. Bom, gente, vamos começar? O que que é o primeiro? Limão com melancia. Que é o que eu acho que vai ser mais gostoso. Eu acho que esse vai ser o menos ruim, gostoso, não tem nada, na verdade. Junto o outro, não tem morte. Isso, ah, né? Estou brincando. Vamos cortar esse limão? Primeiro, eu, que primeira, a grávida, quem? Lógico, né? Primeiro a irmã mais. Primeiro a grávida. Ui, tá coisando minha boca, tá fazendo isso que é um limão. Sai, não, sou eu! Olha, Lorena vai ficar chateada com a tia. Nossa, Lorena não vai curar a Lorena, é nem vindo. Bom? É certo? Ai, gente, eu tô muito abrindo a minha boca. Gente, agora eu quero comer limão com melancia. A Lorena foi a última a comer, e a grávida só eu, isso que eu acho graça. Tá, deixa eu... Vou pegar pra você. Gosto. Mas você vai fazer o maior bagunça que você vai anunciar. Você escreveu aqui ou aqui? No meio. No meio. Gosto, gostoso. Você acha muito bom? Vamos dar uma mordida juntos, assim. Ai, quero ver. Deu, três, viu? Parece três porcos comendo melancia. Româncio, mas não dá mais, gente. Próximo. Não, essa grávida, ela tá com os neurônios funcionando ainda, né? Muito bom, arrasou. É, é o seguinte, agora é ração. Espera, a gente vai ficar tão brava depois de a gente comer a ração do Francesco. Porque, tipo assim, tá bem caro. Essa ração é que ela é meio super saturada, sabe? Já que isso, eu vou me humilhar pra combinação, pelo menos é a Royal Canha, né? Gente, lembrando. Calma, lembrando. A gente pesquisou no TikTok se podia ou não comer. Com base nos meus estudos no TikTok. Meu Deus, eu não ia por limão. Não! Por isso que o meu amor deu ficar melhor. Gente, eu sempre comi nação a minha vida inteira, então assim, pra mim não é nenhum problema. Quando eu era criança eu já comi ação, dá arola, o cara dos cachorros. É porque eu gosto de comer, também aquele patezinho de animal. Eu adoro aquele lá. É gostoso, muito gostoso. E não deve ficar melhor ainda, deixa eu experimentar por mim. Na falta de qualquer coisa eu comerei isso. Eu fingindo que eu não como isso quando não tenho nem casa, eu tô sozinha. Eu fingindo que me faça inteira, não come. Baixo dedos e quando todo mundo sai da sua casa, você pega o Royal Canine do seu Lulu e come. Gostei, gostei. Tipo, a grávida não tava tão louca também. Ah não, essa aí tá começando a perder os neurônios. Mas ela vai passar demais, se ela for querer comer a ração e a gravidez toda, não, mas ela vai falir. Se ela comer um grão, eu brinco. Próximo, banana com sal. Eu usei aqui uma banana. Pra que, ó, se você comer banana com doce de leite fica bem mais legal. Eu sei, mas a grávida quis banana com sal e a gente vai comer a grávida com sal. Mas a grávida só eu entrei com o desejo de banana com doce de leite. Banana e sal. E a grávida. Fica vontade. Engraçado, né, que eu comei melancia com limão e eu vi a última. Agora a ração é porque você é um cachorro. Ouvi, né, Lorena, que a senhora tinha comprado você. Não, eu acho que vai ser muito... Lorena, né? Lorena Maria, Lorena Maria. Maria, você não tá grávida? Eu achei que você ia gostar dessas coisas estranhas. Calma. Mas até que ela gostou até agora. Tá. Cara, assim, ó. Não é horrendo, mas bom também não é. Assim. Vai, machuca que vai. Não fica dessa. Vai, desce. Mas bota o sal aí, safada. É, porque sal vai querer. Nem relou no sal. Vai. Para. Bota o sal aí. Vai. Uma seta se batando. Ah, mas é que eu peguei, tipo assim, não peguei um pedaço de um molho de barulho. Gente. Eu gostei. Tipo assim, ó. Não é gostoso, não é ruim, não. Não, assim, eu não. Eu não tinha ruim. Não, não. Um dia da fome eu comeria isso também. Não, não. 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 Acho que as três são grávidas de limão. O quê? Maria Lorena vai ser de limão. Não. Parece banana verde. Sério? Quando tá verde, aham. E você não associa a cor do limão? Sim, com certeza. As minhas papilas degustativas assoscaram a cor do limão. Eu gostei, mas ardeu muito a minha boca que eu tô toda... Não, eu não gostei. Nossa, banana com limão é bom pra caramba. Com sal. Com sal. Melhor. Na verdade, eu não bebo com sal e limão. Não, não é uma caipirinha de banana. Um verbo barreiro? Ó. Tá, mas você não pode. Tá, galera. A gente já tá fazendo bastante coisa que não pode. Vamos pra próxima coisa. Sim, eu amei. Tá ficando meio feio o nosso cenário aqui, gente. Agora, eu vou... Tira a banana, mas não tira o limão. Vou tirar o limão. O limão, deixa aí. Não. Cara, eu não vou comer isso. Agora, eu queria... A gente iria diarreca, ganeta, todas as coisas que ia de ruim. Era. Era morango com maionese, mas aí o morango tava de 18 reais. 18 reais a grama de morango. Cara, aí eu tô grávida. Não tô louca também pra pagar 18 reais no limão. Ou... Se você tivesse... Não, você primeiro. Você primeiro. Eu já passei muita humilhação no primeiro. Vai, marcha. Eu fui morrer. Não, eu não comece, não. Não, eu não comece, não. Eu fui morrer. Se ela falar que é bom, fugiu do Capes. Não dá pra sentir o gosto da maionese. Eu vou comer pra você. Peraí, mas é óbvio. Só textura. Se eu desce rato, eu não gosto. Eu vou vomitar, eu não passo com textura. Mas não dá pra sentir o gosto da maionese. Bota a uva inteira na boca. Não, mas você bota a uva inteira pra uva. Você não caiu com... Tem que comer inteira? Vai, vira por um cego na goela. Não vou comer esse, não. Não, eu passo. Não, faz daí. Esse tá bom assim. Você é louco. Mais. Mais, mais. Quer mais? Pode comer. Meu Deus. Ai, vai. Vai. Come. Come. Esse aqui eu vou preparar, tá? Vocês já devem imaginar o que é. Faz só um pouquinho, parece ser trouxa. Esse aqui é arroz com lente com oce. Tipo um arroz doce, fã. Ah, eu acho que vai ficar bom. Acho que vai ficar tipo um arroz doce mesmo. Eu gosto de arroz de qualquer forma. Não, não, não. Não, é arroz doce. Vai ficar muito doce, véi. Quem vai ser abrindo? Ah, não. Não, não, não. Eu vou tentar. Você é a primeira. Você não vai primeiro de nada. Isso não tá com carinho de tá bom. Desculpa. A Nicole não tá com cara boa, né? Acho que o problema é ela também. Acho que não foi um cara boa hoje. Não, eu. Mano, parece tipo arroz com o gosso. Dá pra separar bem o gosto, assim. É tipo um arroz com açúcar, sei lá. Não é ruim, mas também não é bom. Não comeria. É. Mas se eu tivesse que escolher, eu preferia comer cocô do que comer aquilo ali com manéu de novo. Não, esse ficou ruim. Mas ainda a maioria de louva é pior. Não, a maioria de louva é muito pior. Esse aqui até vai, mas... Não, esse foi o pior. Não tem problema. Isso aí, isso aí. Agora é iogurte natural com farofa. Nossa, gente. Eu vou falar pra vocês. Me deu vontade de comer. Só que a gente tem um problema nele. Essa farofa que a gente tem. Olha, Nicole, você aqui. Não viu? Gente, só que essa farofa que a gente tem aqui, eu acho que ela é de piqui. Piqui, não é uma farofa normal. Além de ser iogurte com farofa, ela tem que ser uma farofa especial. Uma farofa. Uma farofa. Uma farofa. Maia, eu também tenho vontade. Não, eu também tenho vontade. Eu também tenho vontade. Eu não tô com vontade, então fomos só em mim. Ué, que bom. Eu tenho uma cara de ser bom. Desculpa, eu tenho uma cara de ser bom também. Eu tô achando tudo muito bom. Não, farofa é gostoso, você passa. Eu não tenho que colocar mais farofa no mal, né? Isso é horrível. Ai, o Arnaldo. Que horror, eu não vou comer. Vai sim. Não, mas esse iogurte aqui tá zoado, não tá? Não, é assim. Não, gente, assim. Não, beijão. Não é horrível. Só é ruim. É, só é ruim, mas não é horrível. Cara, comeria isso aí, olha, de pratada pra não comer aquilo ali com maionese de novo. Ah, também? Bota mais um quilo. Não, eu fiz molhar, senhor. É, assim tá fácil, né? Bota mais iogurte. Gostosinho, né? Parece uma farofa pastosa. Não é ruim. Bota mais, senão eu tô bem no arroz eada. Não, não, não. Mariana Nicole. O negócio jogou tudo fora lá no barco. Mano, você tava com você com o meu arroz quando a gente começou. Nossa senhora, você não come aqui direto. É delicinha, eu gostei disso aí. Eu gostei. Eu vou comer a pão pra ela pra entrar o show e a cura. Ah, nossa, que delícia. Pra ficar mais bom, né? Ah, que nojo. Tá falando isso, tá falando não façam isso. Eu vou comitar. É isso que vai acontecer. Não, isso até você vai dar uma ideia. Que louco. Não, não vou comer não, gente. Eu tô desidratada, já comitei hoje horrores. Hoje de manhã, não tô nem me preparo de novo. Não, não vou comer isso não. Também não. Vai comer. Não, vocês vão comer. Vocês vão comer, véi. Não, vocês vão comer. Vai acabar com a graça de vídeo. Já ouve, já que seu pai não foi. Vai, vocês vão comer. Olha, tá com dentro dessa banana. Você quer comer só o show e serve você também. Come. Come. Daí, Mariana, você vai comer. Você logo vomitou ali. Olha lá, a Anny que tá fazendo ânsia. Não vou gostar disso não, gente. Também não tem problema assim, né? Botei todo o show do universo. Não, vai ter mais banana. Essa é a ideia. Ai, que nojo. Filho, desculpa. Olha a Marinha aqui dentro. O que vocês vão comer, que você não falou? Agora a gente vai comer o quê? Tomato. Com doce de leite. Doce de leite. Come direito. Uma sete de doce de leite aí, minha filha. Ah, esse aí não precisa tão ruim, porque eu gosto de tomate com as doce de leite. Eu falo assim uma boca, meu Deus. Eu também gosto de chow e gosto de banana. Quando você falar com os dois, mesmo comida? Não, não é a mesma coisa. Ah, parece que tá bom, velho. Tá me dando vontade. Nossa, não sei. Esse foi o melhor. Eu sei. Elatica, eu me colocava doce de leite no Whey. Ficou com o maior gosto de doce de leite. Nossa, nojenta. Não é tão ruim. Nojenta. Nossa. O que a gente pode ver, quando a Anny fica grávida, a gente vai ser grávida, tá tudo bem diferente. Uma vai comer banana com sal. Banana com sal e a Nicole vai gostar de tomate com as doce de leite. Nada mais na vida de você já fez sentido. Muito a qualidade, não precisa de... Hum, que ridículo. Tá, qual foi o que vocês mais gostaram? Tirando a delícia com limão. Porque... Tomate com o doce de leite. Né? Não sei. Tomate com o doce de leite. Sério? O meu foi a... Banana com churro. Yogurte com farofa. Um beijo. E essa é o prazer. Saladinha de tomate. Tchau.